Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Porra, 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 porra Ariel Se quer raridade Se porra Ariel Se quer raridade Fazer uma pergunta, termina beijando a banhe Pos fazer uma pergunta, termina beijando a banhe Tipo Ariel, vai Se quer raridade 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 Já transei com o Panamina Mas a prova é a milena Que ela chupa com o jeitinho E seta na pica sem pé na teta Na pica sem pé naquela chupa com gentio E seta na pica sem pé na teta Na pica sem pé na teta Na pica sem pé na teta Na pica sem pé É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Ai, 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 ai. De porra, de porra, de porra, de porraria E01 vai, se quer rariedade relation Fazer uma pergunta e terminar drama y desmina drama Posso fazer uma pergunta, termina a vergonha Posso fazer uma pergunta, termina a vergonha Tipo o Ariel, vai, cê quer raridade Cê quer, 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 cê quer raridade Já transei com para mina Mas a prova é a milena Que ela chupa com jeitinho e senta Naquela chupa com gentil e seta Na pica sem pena Na pica sem pena